Olá, hoje a nossa dúvida vem de Xerxerê, lá do Oeste Catarinense. A Ana Carolina nos pergunta, posso aplicar massa acrílica sobre a manta líquida que existe na parede ou deve passar algum fundo parador sobre a manta antes de colocar a massa acrílica? Então Ana, a manta líquida, além de ser tinta, também tem a característica de imperabilizante. Sendo assim, ela não vai aceitar a massa acrílica em cima dela. Então você deve remover totalmente essa manta líquida até chegar no reboco. Aí sim, passar o fundo parador em cor e em seguida pode aplicar a massa acrílica em cor tranquilamente. Mas não se esqueça de seguir todas as instruções que são descritas nas embalagens dos produtos, tá bom? E é bom escolher um pintor que entenda o que está fazendo, um bom profissional. Lá no nosso site você vai encontrar um especialista em cor pertinho de você. E não se esqueça, quem faz bem feito, faz com o em cor. E aí E aí E aí